Olá a você, eu sou Aguinaldo Moreira da Escência Vale Encantado e hoje vamos falar aqui sobre prosperidade. Música Nós somos privilegiados de ter nascido no Brasil um país com tão grande potencial. O que é que nos falta para nós realmente termos a prosperidade? Falta de conhecimento no Brasil. O Brasil é um país onde nós temos pouco conhecimento. Eu digo isso para vocês porque quando eu passei a participar de exposições, comecei a criar animal de raça especializado para a produção, eu comecei a conviver com as pessoas e ver o quanto as pessoas no setor da agropecuária têm pouco conhecimento. Inclusive, eu estava na exposição agropecuária, foi em 2003, e um cidadão, o Sr. José estava expondo o carneiro lá também, né? Ele estava vendendo, na verdade, né? Aí ele falou assim, ó, se Aguinaldo Moreira, ele vendesse a metade do que ele ensina, ele seria um cara milionário. E eu continuei porque as pessoas vinham tirar dúvida, né? Eu estava numa região onde a ouvindocultura estava nascendo e as pessoas vinham tirar dúvidas. E era comum as pessoas, não conheciam muito de ouvindocultura, tirar dúvidas comigo. Então, sempre que tinha aquela roda de pessoas conversando comigo, procurando saber como é que fazia para criar os animais e tal. E eu sempre fiz questão absoluta de compartilhar conhecimento. Então, até que você veja no nosso canal aí, nós temos mais de 130 vídeos no canal, muitos vídeos só baseados em instrução, em orientação, como criar os animais, entendeu? Resultado, aí o que acontece? Eu realmente prosperei, tá? Eu prosperei muito e ele faliu. Ele não foi para lugar nenhum. Não cria mais animal, nem vende. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, quando eu cresço e eu faço com que as pessoas que interagem comigo cresçam também, eu crio um ambiente de prosperidade. É a chamada egrégora, né? É uma egrégora de prosperidade. Ou seja, as pessoas que compravam animal comigo, elas prosperavam, voltavam e compravam de novo. Então, eu tenho um cliente que desde 2002, todos os anos, eu sou muito próspera, né? E ele tem várias fazendas, todos os anos ele compra comigo ou um reprodutor santo-inês ou um reprodutor dorper. Todos os anos. Um ano ele compra o santo-inês, outro ano ele compra a dorper. Desde 2002. O nome dele chama-se Mauro. Então, Mauro compra, reprodutou comigo desde todos os anos. E os amigos dele também. Ele leva os amigos, olha, eu compro os reprodutores de Agnaldo e me dou bem, os reprodutores de Agnaldo são muito rústicos, funcionam bem aqui, se adaptam bem. E o que é que acontece? Eu sempre ensinei muito. Ainda semana passada ele me ligou tirando umas dúvidas, pedindo orientação. Aí o que acontece? Eu ando, eu prospero e as pessoas também que andam comigo prosperam. Se o Mauro não prosperasse, se ele não tivesse condições de continuar o criatório dele, eu não teria esse cliente. Então daí a importância de nós criarmos uma egrégora de pensamento de pessoas prósperas, para que todos nós possamos prosperar. Então o que acontece? O Brasil é um país de um potencial de prosperidade muito grande. Nós estamos vivendo agora, por exemplo, o Brasil exportando carne para vários países. Vários países, como China, Rússia. Não, eu não preciso nem citar. Eu iria gastar o vídeo aqui todo só falando dos países. O que acontece? Nós estamos diante de um momento muito especial. A pecuária passou a viver agora um ciclo de alta. Tem muita demanda, muita procura para os nossos produtos. E o que vai acontecer? Quem estiver preparado para pegar esse ciclo de alta, vai crescer. Em qualquer, seja a criação de bovinos, de ovinos, caprinos. Gente, o Oriente Médio é louco por nossos animais. Você não imagina a quantidade de pessoas que entram em contato comigo, querendo comprar. Mas o Brasil, infelizmente, não tem protocolo para exportação de material genético de ovinos e caprinos. Querem comprar reprodutores, querem comprar matriz, entendeu? Vários, vários países do mundo querendo os nossos animais. Nós já temos hoje uma genética muito boa, né? De ovinos e caprinos, né? O Brasil, nós criadores, já conseguimos fazer um trabalho de seleção bastante significativo. E podemos fazer muito mais ainda, né? Ao vir no Caprino da Cultura, em atividade nascente, né? Para você ter uma ideia, o Brasil é um país deficitário em carne, ovinos e caprina. Ele não consegue produzir, nós não conseguimos produzir a quantidade de carne que o Brasil precisa. Observe, imagine para você, se nós estamos em um ambiente, em uma comunidade, onde existe maior procura por nosso produto do que oferta, ou seja, existe uma coisa chamada escassez. Para um produto se valorizar, a primeira coisa que tem que existir é a escassez desse produto. Então, nós estamos aqui no Brasil com a escassez de carne ovina e caprina. E os países lá fora, do Oriente Médio, por exemplo, e outros países, estão loucos para consumir a carne dos nossos animais. Entende? Por quê? Em função para a raça santinês, é uma raça que tem uma qualidade de carne excelente, um sabor de carne inigualável. Quando a gente cruza com a raça Adolfo, como a gente faz aqui, pega a raça Adolfo, mas dor, porque eu falo isso aqui, viu? Dor P.O., tá? Dor P.O. aqui, ó. Com o santinês P.O., tipo esses animais que você vem assim, ó. Tá? Você pega um macho P.O. dessa qualidade, com uma fêmea descendente de um animal dessa qualidade, você tem uma prosperidade incrível, uma qualidade de carne. O que acontece? E os países estão ansiosos por esse produto. Nós não temos o produto nem para mais de ser o mercado interno. Agora imagine quando nós desenvolvermos a nossa ouvida no Caprinol Cultura para atender o nosso mercado interno e partir para o externo, ok? Com a qualidade de genética que nós temos. Então nós vamos crescer e muito, vamos dar verdadeiros saltos, né? Então quem estiver atuando no agronegócio nos próximos anos vai ganhar dinheiro, tá? O Brasil sempre foi sonhado como o país que seria o celeiro do mundo. E nós temos condições de abastecer o mundo de alimentos. De carne e ovina, caprina, bovina, queijos, produtos lácteos de uma forma geral, soja, milho e tantos outros, algodão, né? Então o Brasil é um país onde você pode produzir o alimento para a pessoa, o vestuário e o calçado. Ou seja, da cabeça ao dedão do pé, a gente consegue atender todas as necessidades humanas. E a humanidade cresce a cada ano, né? Nós temos hoje no planeta Terra inteiro 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, mais ou menos no número redondo. E essas pessoas precisam fazer três refeições ao dia, né? Então, e nós precisamos nos preparar para atendermos essa necessidade crescente de proteína que a humanidade inteira tem, né? Ok? Então estamos juntos aí. Te convido aí para que a gente faça parte do nosso curso, né? Como criar ovinos e caprinos de uma forma simples, eficiente e lucrativa. Esse curso será totalmente online, ok? E você terá oportunidade, uma grande oportunidade de aprender com quem faz, aprender fazendo, porque nós vamos passar toda a nossa tecnologia, tudo que nós aprendemos, que nós praticamos e que nós temos sucesso dessa forma no Ovinocultura para você aí, e para você assistir de forma online, na hora que você quiser, o dia que você quiser, ok? Se preparem que vem muito conhecimento e muita oportunidade de prosperidade. Te aguardo lá no curso. Abraço!